Tudo bem com vocês? Minha menina, creio que sim. Assim diz o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Vou mostrar a vocês o meu almoço de hoje, sendo que o feijão está pronto e o arroz está pronto. Vou fazer uma jardineira, mas sem carne. Essa eu inventei agora. É uma jardineira que vai levar os legumes, é chuchu, cenoura, batata, vagem e creme de leite. É uma jardineira que eu estou inventando agora para a gente. Você pode chamar também um ensopadinho, um ensopadinho da Elô, um ensopadinho da Vovó, aqui tem o alho, já está aqui, um pouquinho de aceito de óleo, já está aqui, aqui está a cebola, a cenoura, que eu vou botar, e o resto dos legumes, está aqui, tudo aqui, está aqui, o resto dos legumes, e a cenoura, agora eu vou refogar o alho, e a cebola. Vou dar uma mochadinha, que ontem eu fiz da minha filha, mas fiz com carne, com carne, e foi na panela de pressão, hoje eu vou fazer na panela comum, eu vou botar primeiro, a cenoura, para dar uma mochadinha, e depois eu vou botar os outros legumes. frui, eu vou botar o alho, Cortar um pouco de cominho Agora eu vou colocar a cenoura A cenoura eu corto ela meia lua, tá? Assim, meia lua A cenoura eu corto ela meia lua A cenoura eu corto mais um pouquinho Vou cortar aqui no tomate, tá? Dá para o sujeiro, para a cenoura? Eu corto sempre, corto aqui no tomate Eu corto sempre, todas as coisas Eu corto sempre corta aqui no tomate Eu corto sempre corta aqui no tomate Neia lua, tigrinhas Eu acho que essa invenção minha vai ficar uma... Vou colocar um pouquinho de água. Vou trocar de fogo rapidinho, para que seja mais rápido um pouquinho. Se vocês gostaram do jantar da minha filha ontem, ela ligou para mim e falou que ficou uma delícia. Hoje não tem janta, ela deve fazer pizza, alguma coisa. Quando ela aquece um empadão, alguma coisa, ela deve fazer. Quando é assim, tem pizza, essas coisas, e é só colocar o frio de tomate assim, mas ela não... Eu gosto de fazer muita coisa, mas por enquanto, enquanto o marido não ficar bom na perna, não dá para mim fazer muita coisa. Porque aí, fazer para um só, um só comer fica muito difícil. É bom quando faz para duas pessoas. Eu uso o sal rosa, só se misture, porque o sal rosa, ele é muito caro, né? É muito caro, você tem que... Mais um pouquinho da água. Aqui tem chuchu, batata e vagem. Aqui é a vagem, tá? Agora eu vou botar... Aqui é mais alto, porque já tá muito tarde, já foi o almoço, já é mais de... Tem mais de duas horas. Aqui, se não tivesse um problema, eu botava pimentão vermelho, pimentão verde, pimentão amarelo. Ia ficar, ó... A cara da riqueza, mas também tá a cara da riqueza também. Aqui, ó, não vou botar mais água. Só essas águas aqui, né? Só essa água aqui. Só essa água aqui. Pimentão de sal. Pimentão de sal. Pimentão de sal. Right. Pimentão de sal. Aí, samba, vamos. Na mesma pele aqui, mas de sal. Tá bom. Não, ó... É importante, né? Uh, então vou botar. Esse é o muro que eu faço em casa, tá? Tem manjericão e tem tudo dentro. Tem caroço de azeitona, tudo dentro. Tem manjericão e é uma delícia, né? É uma delícia, entendeu? Agora eu vou fritar o frango, depois eu mostro pra vocês, tá? Porque primeiro fritar o frango, todo mundo sabe o que tá, né? Mas mesmo assim eu mostro pra vocês e vou dar uma limpadinha na mesa ali, porque hoje eu vou fazer a farofa pra mim, pro meu esposo, pro meu gênio, vou mostrar cada farofa que eu faço diferente, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês, Senhor, com Deus. Vou ter mesmo, ó. Ficar no frango. Ficar no frango. Ficar no arrozinho marido. Ficar no feijão. Ficar no arrozinho. Ficar no frango. 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 O esteruganopo vem sapadinho de legumes, né? O esteruganopo vem sapadinho, vai ficar bem, não vai? Um franguinho frito, com arrozinho. Mostra agora o toque no fruto dele, tá? Um fruto. Outro aqui. Se não estiver aqui para embaixo, eu colocaria agora aqui, sabe o que? Um pouquinho de requeijão com farela. Mas eu não vou descer lá embaixo. Vou botar. Mas vocês podem botar que vai ficar uma delícia, tá? Vocês podem botar o queijinho ralado. Vai ficar uma delícia. Deixa eu tirar asso e falar para vocês. Eu como muita banana da terra cozida. Às vezes até frito. Aí... Veio, nessa banana que comprei, peguei duas vezes. Aí fritei. Eu fritei. Hum! Eu frito a batata doce já. Batata doce frita. Ela ficou uma delícia. A banana da terra, você frita ela e come com aço de carne nela, né? Aí eu fritei assim. Olha... Ficou uma delícia. Coloca um pouquinho de sal com orégano em cima. Vou botar para vocês verem. Eu fiz um pouquinho só para experimentar, porque você não pode fazer muita coisa, porque você não sabe se vai dar certo, né? Eu ia botar a ancra, eu botei para vocês verem. Mas fazem assim, vocês fazem assim. Corta ela fininha, no... Nessa parte aqui do ralo, ó. Nessa parte aqui do ralo. Quando você tirar ela da frigideira, você já coloca... Você já coloca o sal e a orégano, porque aí tem como pegar. Agora não pegou, porque já tirou, já escorreu tudo e ela fica sequinha, ó. Gente, faça isso. E dê um queijinho ralado por cima. Ai... Vou fazer para vocês depois. Ó, ficou uma delícia. Não sabia que era tão gostoso assim. Inventei e deu certo. Ó, isso é para vocês, sabe as minhas minhas? Hum... Daqui a pouco eu volto para lá com vocês. Montei mesmo aqui, olha. O teu cheiro verde agora, ó. Deixa eu ver se tá bom de sal. Eu nem vi ainda se tá bom de sal. Ó. Cara da riqueza, meus amores. Bom, agora eu vou arrumar o prato de escudo. Depois eu mostro como é que ficou, tá bom? E a batata, olha. Eu dei uma deliciosa banana. É banana da terra. Não sei se banana d'água dá certo. Mas eu vou fazer com a banana d'água também. Eu como muito banana da terra. Porque diz que é bom pros ossos. Entendeu? Tô comendo nos ossos. Mas sempre o meu marido sempre gostou de banana da terra cozida no café da manhã, de tarde. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Minha menina, o moço tá saindo, tá saindo, graças a Deus. É. Aqui é o chogonofo de legumes. Franguinho. Batata frita, banana frita. Que tá a cara da riqueza. Supinho de limão, de... Caju. Tá? Vamos degustar comigo? Vamos ver se tá gostoso? Ô, meus amores, vamos ver. Vira o prato, pá. Eu não quero... ... Almoço não é meu esposo. Tô, não dá pra ver. Agora... Vamos fazer o lip? Agora pra dar um bureau... Aqui. olha aqui meus amores, a cara da riqueza olha aqui, agora vamos degustar você me dá um salão, pô, que eu já estou indo não sei de alguém, né pê agora vamos degustar, né vamos ver a gente vamos ver um salão um salão Tá bom mesmo Hum É só bom mesmo Bom, meus amores, olha É uma delícia E aí, pai, gostou? Uhum Tá no cara da riqueza Não é, filho? A filho que almoçou de novo Almoçou de novo Vai a batatinha, a bananinha, pai Vai a bananinha frita, veja Se necessitar, coloca logo o urela, tá? E o sal Já tá molhadinha ainda Tá gostando de dar Muito boa Ó Show de bola Tá na cara da riqueza Vou fazer Pra vocês Botando aqui Esparmizão com o orégano Quero o mezu aí, mezu Bom, com uma pitadinha de amor Tá na cara da riqueza Então, ó Beijo pra vocês Fique com Deus Abençoe vocês Logo mais De jantar Vou mostrar Meu lanche pra vocês Pra poder mandar beijos Pras meninas, ó Beijo pra todas vocês Fique com Deus Abençoe vocês Vocês tenham uma linda tarde E obrigado Por estar entrando na casa de vocês Ó Beijo no coração de vocês Amo vocês Vocês é a minha vida, ó Não esqueçam E dá o joinha Pra velhinha Se inscrever no canal Posso de velhinha Beijo Dá um like pra velhinha Fala como é das praias Boa tarde